Música Caminho Ó O maluco de luta vem em cima Na seca fui acolhentado No seu maluco Danço em dia de volta Estou em cima Estou em cima Não vou me sujar O maluco de luta sobre o cigarro Nem vou me beijar Passando assim no meu maluco O atalto em todos os confiantes Já passou a cantar minha vaga Mas o seu lindo irmão Não vai Não vai Estou em cima do meu irmão Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Ats ... Obrigado.